Neste ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou 628 acidentes com motocicletas, com 76 mortes. Muita coisa, né gente? Para reduzir esses números, a PRF iniciou uma operação, Operação Duas Rodas, que pretende manter a fiscalização surpresa nos trechos urbanos das rodovias federais. É muito fácil ver cenas como essa, motociclistas ou passageiros sem utilizar o capacete. Item básico de segurança do trânsito, que ajuda a salvar vidas. Na última quarta-feira, a PRF iniciou a Operação Duas Rodas nos trechos urbanos das BRs que passam por Teresina. Em poucas horas, números preocupantes. 67 motocicletas apreendidas, 292 autuações diversas, como a falta de habilitação, pilotar embriagado, o não uso do capacete. A intenção da Polícia Rodoviária Federal é justamente diminuir o número de acidentes. O Piauí hoje figura em um dos estados onde ocorre o maior número de acidentes envolvendo motociclistas e, por consequência, o maior número de mortes também, um dos maiores. Portanto, nós assumimos com o objetivo de traçarmos uma estratégia para que nós possamos mudar esse quadro. Neste ano, a PRF flagrou 7.051 motociclistas no Piauí sem o uso do capacete. Infração considerada gravíssima, com penalidade de 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47. Outro número alarmante é a quantidade de acidentes registrados com motos em 2016 nas BRs que cortam o Piauí. 628 no total, com 598 feridos e 76 mortes. A Operação Duas Rodas ocorre inicialmente em Teresina, mas vai se estender para o interior do estado. A PRF deixa uma dica para o motociclista que costuma cometer infrações. É melhor tomar cuidado. Vamos manter essa estratégia até o final de janeiro, em dias estratégicos e locais estratégicos, também horários estratégicos. Não será divulgado. Serão aqueles infratores que serão surpreendidos pela nossa equipe de motociclistas.